Certo ou errado, quem não sai na chuva, não aprende a se molhar, não tá com nada Uou, não tá com nada Eu sei que é prova de amor, você não quer que eu jogue pra perder Deixar a vida me ensinar, eu vou provar pra saber escolher Certo ou errado, certo ou errado, quem não cai de escada, não aprende a levantar, não tá com nada Uou, não tá com nada Você já sabe tudo, princípio, meio e fim, e vive a me dizer o que é bom ou mal pra mim Mas o que serve pra você, nem sempre vai me convencer Eu tenho a vida inteira e muito o que aprender, mas todos os meus problemas você tem me resolver Só eu que posso escolher A vida que eu vou viver Certo ou errado, quem não sai na chuva?